Música Vou em frente, eu não paro Qualquer beat tu sabes que eu rasgo Relaxado é assim que eu faço Não complico o futuro ou o traço Tô na minha bem pausado Tô na minha bem fumado Todos os dias bem bangado O flow não tá atrasado Dá-me a dar o doc, quero adigo Dou-lhe tudo, não sou esquisito Pisas numa vida, acabas frito O tempo tentou não ficou bonito Fora do ringue, caguei pra isso Mais um que chupou o meu piso Vacilou, ultrapassou o risco Foi comido, mordeu o isco Checa, checa, checa Eu não olho pra trás, eu só olho pra meta Checa, checa, checa Comi tantos rapas, tenho de fazer dieta Checa, checa, checa Eu não olho pra trás, eu só olho pra meta Checa, checa, checa Comi tantos rapas, tenho de fazer dieta Eu consigo, benga não vacila Tua bitch já foi pra fila Ficou louca, rasgou-me a medila Apaixonou-se por esse requila O sucesso tá na mira Tô pronto então um gajo atira Este game não aguenta a ira Bons tempos um gajo ria Fuck you, deste fuga Não aguentaste? Então escuta, aposto que pensaste assim Esse treta é gana, filha da puta Mas não, eu sou diferente Não passaste pelo que eu passei O problema é meu se eu errei Depois das batalhas senti-me um rei Checa, checa, checa Eu não olho pra trás, eu só olho pra meta Checa, checa, checa Comi tantos rapas, tenho de fazer dieta Checa, checa, checa Eu não olho pra trás, eu só olho pra meta Checa, checa, checa Comi tantos rapas, tenho de fazer dieta Checa, checa, checa Tchau.